Um objeto voador não identificado, muito brilhante, foi possível ver no céu da Rússia e foi capturado em uma série de vídeos que foram divulgados nas redes sociais. As imagens de uma espécie de bola de fogo atravessando a noite gerou pânico entre os cidadãos de pelo menos quatro regiões da gigantesca Rússia. Testemunhas também destacaram que o objeto apresentava uma variedade de cores. Câmeras em diferentes locais capturaram o momento em que a bola aparece do nada e depois desaparece. A Sibéria, uma das regiões mais extensas do planeta, é também o lugar onde mais foram registrados esses objetos celestiais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um joinha e se inscreva no canal e não perca as próximas postagens.